Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar Eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns Parabéns Para você Eu só vim pra te ver Parabéns Para ti Viva sempre a sorrir É pique, é pique Mas não é piquenique É hora, é hora Não vai embora agora Rá, rá, rá Para, 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 para Uma vida linda pra você viver Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para Tudo, vamos cantar Eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns 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 Pra você Eu só vim pra te ver Parabéns Parabéns Para ti Viva sempre a sorrir É pique, é pique Mas não é piquímico É hora, é hora Não vá embora agora Rá 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 Parabéns Uma vida linda Pra você viver Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns Parabéns Pra você Eu só vim pra te ver Parabéns Para, 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 para Viva sempre a sorrir É pipi, é pipi Mas não é piquenique É hora, é hora Não vá embora agora Rá, rá, rá Para, 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 para Uma vida linda pra você viver Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns 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 Pra você Pra você Eu só vim pra te ver Parabéns Parabéns Para ti Para ti Viva sempre a sorrir É pipi, é pipi Mas não é piquenique É hora, é hora Não vá embora agora Rá, rá, rá Para, 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 para Uma vida linda pra você viver Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns 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 Pra você Eu só vim pra te ver Parabéns Parabéns Para ti Viva sempre a sorrir É pipi, é pipi Mas não é piquenique É hora, é hora Não vá embora agora Rá, rá, rá Para, 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 para Uma vida linda pra você viver Mais um ano que se passa Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns 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 Pra você Eu só vim pra te ver Parabéns 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 Para ti Viva sempre a sorrir É pipi, é pipi Mas não é piquenique É hora, é hora Não vá embora agora Rá, rá, rá Para, 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 para Uma vida linda pra você viver Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns Parabéns pra você Eu só vim pra te ver Parabéns para ti Viva sempre a sorrir É pique, é pique Mas não é piquenique É hora, é hora Não vá embora agora Rá, rá, rá Parabéns para ti Uma vida linda pra você viver Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns Parabéns para você Parabéns para você Eu só vim pra te ver Parabéns para ti Viva sempre a sorrir É pique, é pique Mas não é piquenique É hora, é hora Não vá embora agora Rá, rá, rá Para, 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 para Uma vida linda pra você viver Música 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 Música